A paz do Senhor Jesus. Irmãos, antes de eu louvar o Senhor nosso Deus, quero deixar aqui uma palavra, né, em Salmos 139, que diz assim, epígrafe, a onipresença e a onipotência de Deus. Então, quero ler aqui do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta, pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim, maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. E no versículo 7 diz assim, irmãos, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Irmãos, não temos como fugir da face do Senhor. A Bíblia nos fala que os olhos do Senhor estão nos quatro cantos da terra, olhando todos os homens. Então, irmãos, firmemos na presença do Senhor, pedimos a presença do teu Espírito Santo para nos guiar em tudo que nós fizermos, porque, como diz aqui a palavra do Senhor no Salmo 139, nós não temos como fugir diante da presença do nosso Deus. Fica essa palavra, vamos louvar o Senhor nosso Jesus. Amém? Não adianta nem tentar fugir do nosso Deus. Ele está sempre seguindo todos os passos meus. Esquadrinho, meu andar e meu deitar, sabe a intenção do pensamento. Antes da palavra da minha boca então sair, tu já sabes e conhece tudo o que eu vou dizer. Teu conhecimento para mim é tão maravilhoso, para que eu possa atingi-lo. Para onde eu irei sem teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face a Deus? Se os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado. Nos raios e trovões eu ouço sua voz, tu governa os universos a cada um de nós. E é por isso que da vida se encantou, para onde eu fugirei de ti. Se eu subir ao céu, tu aí estás, se eu tomar as asas da águia e voar. Se nas profundezas fizer minha cama, tu aí estás também. Se eu disser para as trevas, então me cobri. A noite será dia em volta de mim. Mesmo que eu queira fugir de sua presença, Deus, fugir pra onde? Para onde eu irei sem teu Espírito? Para onde fugirei da tua face a Deus? Se os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado. Nos raios e trovões eu ouço sua voz, tu governa os universos a cada um de nós. E é por isso que da vida se encantou, para onde eu fugirei de ti. Se eu subir ao céu, tu aí estás, se eu tomar as asas da águia e voar. Se nas profundezas fizer minha cama, tu aí estás também. Se eu disser para as trevas, então me cobri. A noite será dia em volta de mim. Mesmo que eu queira fugir de sua presença, ó Deus, fugir pra onde? Fugir pra onde? Oh glória, aleluia, amém Jesus.